Boninho prometeu que ia ter paredão falso nessa edição e cumpriu. Mas na história do BBB, gente, essa é a sexta vez que rolou uma eliminação fake, sabia? Bora relembrar? Dá o play. Se for votação para ficar, feito Ana Mara, as pessoas escolheram realmente quem eles queriam mais. Vem pra cá, Maroca. Tchau, Big Brother! Onde eu tô? Ana Mara, isso não foi uma eliminação. Eu voltei! Voltei para ficar! Ana Paula também. Ela só ganhou o Big Brother porque ela deu mole. E quem sai agora é você, Ana Paula. Ana Paula, em primeiro lugar, você não foi eliminada. Hoje foi um paredão falso. O mais importante é que ela saiu e pronto. É. Super fora. Olha ela! E aí, Emily. Foi votação. Emily, obrigado pela sua participação. Pode se despedir. A gente construiu um muro dividindo a casa. O que eu vou voltar? Eu sou igual a Gleice lá. Vocês não sabem o prazer que era estar de volta. Vocês não imaginam o prazer que era estar de volta! Eu não falei! Eu assisti o paredão falso da Gabi voltando. Você é muito importante nesse país. O que eu estou fazendo aqui dentro, meu Deus? É sensacional. Toda arrepiada! Nossa, arrepia, né? Mas aí, teve um aí que a galera meio que snobou, né? A pessoa voltou e a pessoa continuou no sofá, assim. É, mas foi difícil de engolir, né? Foi difícil de engolir. Qual foi o melhor retorno aí de paredão falso pra você? Eu gosto muito de vocês não sabem o prazer que é estar de volta da Gleice. O grito da Ana Paula Renou também é demais, né? Ah, é! É emocionante! E olha ela voltando, incomodando a casa toda. E você, Fabi? Qual foi o retorno aí mais marcante? Cara, eu acho que olha ela. Eu acho que a Ana Paula foi o melhor, assim. Vai ficar acordadinha? Não, eu quero saber se você vai ficar acordada pra ver retorno de Carla Dias amanhã de manhã, mana. Claro! Menina, eu já tô louca. Não, inclusive eu tomei uma mena hoje, porque eu ficou lendo o cílio. Eu já tava aqui no fim. Será que eu vou entrar já, já? Aí eu botei um batonzão vermelho pra dar aquele levanto. Arrasou! Eu tava me sentindo dentro da festa. Mas essa equipe do BBB não quer deixar a gente dormir nunca mais na vida, né? Não, você tá agata, amiga. Eu acho que eu vou te dar o mesmo conselho que eu dei pra Maraísa. Já fica direto, tá bom? Assiste a festa, fica direto e vê o retorno de Carla. A idade dos brothers and sisters na casa varia muito entre 20 e 35 anos. Mas a idade biológica, no caso, né? Porque a mental é bem menos que isso. Vamos conhecer agora o BBB. A quinta série é coordenada pelo professor, né? Ai, professor, eu quero pro recreio! Eu passei um cleminho na boquinha e ficou natural. Quem não sabe, foi ser campeã mesmo, né? Leões? Tigres e ursos? Meu Deus, leões! Eu amei! Eu amei! Minha neném! Eu te contei um negócio, você foi correndo quando tá pro Caio. Parece que eu tô na quinta série! Eu vou dar isso pro Arthur. O que ele teve foi uma... Ai, gente... Tipo assim, tipo... Tipo assim, tipo... O quê? Mas é um chorão, meu. É muito bobão, né? Vamos ver na hora que vocês acordaram e não tiver mais aqui. Beira da mão, uva dá um abraço, mais um beijo no rosto e estará na lista! Um beijinho, um cinho, na boca, na boca, na boca, na boca, na boca, na boca... Eles vão acabar com isso logo. Um beijinho, um beijo, um beijo, um beijo e um beijo fechado, um beijo e um beijo e um beijo! Parece um bando de adolescente! Gente! Essa musiquinha é da sua época? Não, eu sou muito mais velho. E é da sua? Eu também, sou muito mais velha. Não, mas eu não lembro dessa musiquinha, gente. Essa época eu já beijava de língua, você não precisava mais dessa brincadeira, não. Eu falava pêra, uva, maçã... Eu não lembrava disso, não. Era da Xuxa, eu acho. É, da Xuxa. Mas você brincava disso? Não, pois é. Para, tá querendo rir lá em Manaus. Galera de Manaus, pode mandar aí mensagem pra gente. Você brincava de massa lá, Danilo? Eu brincava. A música, né, eu sou mais velha que a música. Mas a gente fez a música. É, a gente criou a música. A gente faz chute. Mas você brincava. Sim, eu brincava. Não, eu preferia adorar, era craque. Brincava lá na viela de trás de casa, pera, uva, massa... Mas eu acho que você fica um pouco criança em alguns momentos ali no BBB. Você fica com nada pra fazer. A idade mental baixa no mínimo 10 anos, no mínimo. Então eu que tava lá com 36, eu tinha uns 26, sabe? E aí eu bebi, ficava andando que nem criança. É uma coisa doida. Maravilhosa.